Denúncia. Anteriormente no Nerd Crônico, Tukas supostamente teleporta seu pai para o vídeo para que lhe apresente a manual e os seus tratamentos para a queda de cabelo. Tukas? Mas a verdade é que não houve teleporte, e sim uma montagem através de efeitos especiais avançados. Nossa equipe teve acesso a imagens que comprovam que a dupla ensaiou todo o segmento do comercial. Repare. Eu tava aqui limpando o pátio. Ficou não? Ficou bom? Ficou bom? Ficou. Ficou graça. Tukas? Eu esqueci. E dando uma olhadinha na dona genética. Não dá mesmo. Calma aí. Deixa a gente... Quando é que é a última palavra? Portanto, não seja enganado com o teatrinho dessa dupla. Não acredite neles. Até porque, ao invés de acreditar em nós, você pode acreditar nos diversos depoimentos e fotos que mostram a evolução dos clientes que seguiram os tratamentos da manual. Você pode acreditar também no selo EA1000, que a manual tem e que foi criado com o objetivo de destacar empresas que possuem excelentes índices de atendimento no reclame aqui. E você pode acreditar também nas estatísticas. Elas mostram que, aos 20 anos, as chances de queda de cabelo é de 20%, e esse número vai aumentando em 10% a cada década. Você também pode acreditar. Queda de cabelo tem tratamento. E a manual tem opções personalizadas para você. Basta acessar manual.com.br e responder a um questionário simples. Suas respostas vão ser avaliadas por um médico que, em seguida, vai indicar o melhor tratamento para você. Sendo que a manual não ajuda só quem já é super calvo. Entradinhas e falhas que começaram a aparecer já podem ser tratadas. Todos os produtos específicos para o seu tratamento chegam com frete grátis e em uma embalagem sem identificação. Durante todo o processo do seu tratamento, você é acompanhado por uma equipe médica para garantir o desempenho máximo na sua evolução. Alguns dos tratamentos oferecidos pela manual chegam a ter eficácia de 94% no combate à queda de cabelo. Mas é importante ressaltar que os tratamentos precisam ser feitos de forma contínua e os resultados são mais visíveis a partir do quarto mês de aplicação. Cuidar da sua aparência tem um impacto muito positivo na sua autoestima. E você merece isso, campeão. E aqui vai um belo empurrãozinho. Com o meu cupom, NC40, você ganha 40% de desconto no seu primeiro pedido. Ó, pega aí. Mas aproveita que esse cupom aí está disponível por tempo limitado. E o link para o site da manual está disponível aqui na descrição. E agora vamos direto para o filme. Para o jogo do filme do vídeo. O vídeo do jogo do filme. O ano é 2000 e alguma coisa antes do 10. Você acaba de ver um trailer de um filme que não parece lá grande coisa. Pode ser com aquela estrela de ação queridinha de Hollywood. Ou uma animação que vai divertir a família toda. Não importa. Ao ver esse trailer nessa época, uma coisa você podia ter certeza. Você não estava só vendo um trailer de um filme. Mas um trailer de um jogo que ia ser lançado para o seu videogame. Essa foi a era dos tie-in games. Um termo que designa jogos que são lançados quase que ao mesmo tempo de outra mídia. Para surfar no hype. E ser uma forma de entretenimento expandido para um filme, uma animação, um livro e por aí vai. E eu quebrei a cabeça pensando qual que poderia ser a melhor adaptação do termo tie-in. Que é comum na gringa, mas que a gente ouve falar muito pouco por aqui. Serve jogo licenciado, jogo cruzado, jogo complementar, jogo acoplado, jogo amarrado e... Todos esses termos até que servem para dizer o que é um jogo tie-in. Mas nenhum diz muito bem. O melhor para mim segue sendo o simples e efetivo jogo do filme. Talvez você ache que esse é um tema meio aleatório para eu abordar aqui. E é por isso que eu fiz um vídeo sobre minigames de pesca. Assim, eu posso usar esse vídeo de exemplo. E toda vez que eu falar sobre alguma coisa aleatória, eu posso dizer... Mano, eu fiz um vídeo sobre minigames de pesca. Nada é mais aleatório do que isso. Então... Mano, eu fiz um vídeo sobre minigames de pesca. Nada é mais aleatório do que isso. Jogos baseados em filmes existiram aos montes. E eram uma fonte de renda certa para as desenvolvedoras. Que queriam pegar o embalo de uma produção de sucesso e fazer uma grana fácil. Por isso, muitos desses jogos não precisavam selar experiências mirabolantes. Para revolucionar a indústria e concorrer ao GOT. Eles só precisavam ser simples, lançados juntos da produção que eles se inspiravam. E focar num público jovem, que não costuma selar muito crítico. A maioria dos jogos desse subgênero foi lançado na maturação dos plataformas 3D. Eles já estavam bem estabelecidos e faziam um meio termo entre coletatons e minigames. E sério, para a maior parte do público-alvo que ia jogar esses games na época, isso já estava ótimo. Diversão garantida e dinheiro no bolso da desenvolvedora. Assim, eu não estou dizendo que todo jogo baseado em filme é ruim. Mas se você revisitar uma boa parte deles hoje em dia, você vai perceber que eles não eram tão bons quanto as suas memórias felizes da infância fazem você pensar que eles eram. Por algum motivo, os jogos baseados em filmes têm essa fama de serem ruins. Eu não sei exatamente o porquê, mas pode ter alguma coisinha bem pequenininha a ver com o fato de que o jogo que quase destruiu a indústria dos videogames... ser baseado num filme. Pode ter a ver com o fato de que um dos piores filmes baseados em jogos teve um dos piores jogos baseados em filme do jogo. E pode ter a ver com o fato de... Meu Deus do céu, por que vocês fizeram isso com o ramo? Enfim, como quase tudo, os maus exemplos acabam se destacando. Mas eu acho que essa fama que os jogos baseados em filmes têm de serem ok, medianos e até mesmo ruins é meio injusta. Como eu falei antes, uma grande parcela deles só precisava simplesmente existir e ser lançado perto do filme que ele estava se baseando. Sem ter a necessidade de ser algo revolucionário para o mundo dos games. Mas ainda bem para nós, que nem todos seguiram a sua risca. GoldenEye, do Nintendo 64 em 97, é um game que sem dúvida ajudou a aprofundar a complexidade das campanhas singleplayers dos FPS no final dos anos 90. Além disso, ele tem até hoje o que muitos consideram o melhor co-op local de um FPS. É difícil de explicar se você é um pouco mais novo, mas esse jogo aqui era simplesmente a sensação para você jogar com seus amigos. Antes de CS, Medal ou COD, a tela dividida de GoldenEye rodando no 64 era o local perfeito para você jogar um FPS competitivo com a galera. Esse jogo é importante pra cacete na maturação dos FPS que chegariam no começo dos anos 2000. E ele é um jogo baseado num filme, especificamente 007 GoldenEye de 1995. Pois é, o jogo foi lançado só dois anos após o filme e mesmo assim conseguiu sem o hype da janela de lançamento ser um marco épico. Uma geração pra trás, a gente tem o jogo do filme do Nadine pra Mega Drive e Super Nintendo. Dois plataformas que estão entre os mais marcantes pra galera que pôde jogar eles na época nos seus respectivos consoles. Eu não quero ser simplista e fazer uma menção do desenvolvimento artístico desse jogo como se fosse algo comum, porque não é. Então, vale muito a pena você assistir esse verdadeiro documentário sobre a criação desse game no excelentíssimo canal Strayfox, que volta e meia eu recomendo aqui. O consenso da maioria, até onde eu sei, é de que a versão do Mega é mais da hora. E realmente, as animações das sprites do Mega são muito bem feitas. Mas como eu jogava no Super Nintendo, eu sempre tive uma certa implicância com essa versão aqui por causa do Aladdin com uma espada o jogo todo. O Aladdin não mata ninguém no filme com uma espada, porra. Então, por que botar isso no jogo? Viajando pra sétima geração, que provavelmente é a que mais recebeu jogos licenciados de filmes na história, temos The Thing. O jogo de Playstation 2, Xbox e PC, baseado no meu filme de horror favorito de todos os tempos. The Thing, de 1982, dirigido pelo John Carpenter e com animatrônicos produzidos pelo Stan Winston. Ih, parou, parou, parou. Esse jogo aqui tem boas chances de ser o meu especial de Halloween desse ano. Então, eu vou ser bem superficial, porque se eu realmente decidir falar dele, eu vou querer me aprofundar mais em outubro. Pra você que é jovem, esse filme aqui é basicamente Among Us. Uma forma de vida alienígena mata e consegue imitar a aparência dos cientistas, que precisam descobrir o impostor pra poder sobreviver. Ai meu Deus, eu gosto tanto desse filme que chega a me doer falar tão pouco dele. Mas tudo bem, outubro. O game é de 2002 e consegue ser um survival horror diferente por permitir que você sempre jogue acompanhado de NPCs. Mesmo assim, não deixe atenção de lado, pois qualquer um deles pode ser a coisa e atacar a qualquer momento. O destaque fica por um sistema de confiança, onde você precisa constantemente provar que não é a coisa, e também descobrir se alguns dos seus companheiros não é a coisa. Por exemplo, oferecer munição aos seus companheiros fazem eles confiar mais em você, enquanto acertar tiros neles durante o combate fazem eles se voltarem contra você, pois é algo que a coisa faria. Esse sistema é incrível, é super à frente do seu tempo, e eu tô me torturando por falar dele em só um parágrafo, ok? Mas beleza, enquanto outubro não chega, vamos falar de outra adaptação de filme pro Playstation 2, que chegou mais de 20 anos depois do filme que ele se baseia a ser lançado. Vindo diretamente do fucking nada, em 2005, a Rockstar lançou The Warriors pro Playstation 2 e pro Xbox. E cara, esse jogo fez sucesso. Na real, esse é um jogo do filme que fez mais dinheiro que o próprio filme. The Warriors de 1978 é um filme que com o passar dos anos ganhou um certo rótulo de cult. E eu tenho certeza que uma boa parcela das pessoas que assistiu ele após os anos 2000 foi pela curiosidade de conhecer o material original que esse jogo aqui se baseou. Aqui não tem só uma recriação dos eventos do filme, como o combate é extremamente gostosinho e consegue ao mesmo tempo dar um ar de diferente, sem deixar de fazer referências a um bom e velho beaten up smash button briguinha de rua. E esse jogo aqui, na minha opinião, envelheceu muito bem, principalmente no que diz respeito às suas mecânicas de luta. Como o Play 2 foi, e de certa forma ainda é super popular por aqui, eu acho difícil alguém que teve esse console não conhecer o The Warriors. Mas por algum motivo na gringa, esse jogo aqui é visto como subestimado, tipo uma pérola escondida do Play 2. Então se você ainda não jogou o The Warriors ou não assistiu o filme, vale a pena dar uma chance pros dois. King Kong do Peter Jackson também é um jogo licenciado excelente e extremamente imersivo, que foi lançado ao mesmo tempo pro Play 2 e pro Xbox 360. E meus amigos, essa parada aqui é absurda. O game de Play 2 parece mais um jogo do começo da vida útil do Play 3 de tão incrível que os gráficos são. Ele é aquele legítimo jogo que você olha e pensa ser um milagre ele rodar onde tá rodando. E esse é outro jogo que a galera sempre pede pra eu falar a respeito aqui no canal, principalmente pelo seu teor dinossauresco. E eu tenho muita vontade de abordar ele, então eu vou tentar não queimar minha pauta. Mas o game é incrível no que se propõe e no hardware que roda. Sem dúvida, um dos melhores jogos baseados em filmes. E assim, eu fico com um pouquinho de pé atrás de mencionar esses jogos de maneira isolada pra exemplificar adaptações de filmes em jogos. Isso porque eu não tô tentando fazer um vídeo de lista e dizer, olha só, essas aqui são as melhores adaptações de filmes em jogos. Não! Na verdade, eu tô só mostrando alguns exemplos de jogos que são marcantes pra mim e que contradizem esse lance de que jogos da In são ruins. Eu gosto de pensar neles como uma caixa de bombom da Arcor. Ninguém em sua consciência compra uma caixa de bombom da Arcor. E se você meter a mão lá dentro aleatoriamente, é bem provável que você não vai gostar do que tirar. Mas se você der sorte, talvez você tire uma tortuguita. Um tortuguita é bem bom. E nessa analogia eu acabei de ofender gratuitamente e fechar portas com um possível patrocinador. É, me desculpa aí, Arcor, mas tá na hora de melhorar essa porra. O que eu quero dizer é que, independente desses jogos serem bons ou ruins, por um longo período de tempo, eles foram uma parte muito importante da indústria de games. E, de repente, eles sumiram do mapa. E a grande pergunta que esse vídeo quer responder é o porquê. Por quê? Pois é, por quê? Eu não tenho a resposta. Eu disse que eu quero responder. E não que eu sei como. O negócio aqui no canal é chalebral. Eu não vim pra me explicar. Eu vim pra dar de skate. Tá, sabendo que games licenciados ou baseados em filmes têm potencial mais do que comprovado pra serem grandes games e inspirarem outros grandes games, tipo o Spider-Man 2, no PlayStation 2, que caprichou tanto no Ebswing e na exploração de Nova York, que serviu de base e ponto de partida pro Spider-Man de 2018. E ambos foram um sucesso das suas respectivas épocas. Então, por que só o jogo de 2004 é baseado diretamente num filme, se em 2018 já tinha um monte de filme de Spider-Man pra se basear e o jogo não se baseou diretamente em nenhum? Esse, talvez, seja o X da questão. Na medida que a indústria de games foi evoluindo até o ponto em que se tornou maior que o próprio cinema, os donos dos direitos intelectuais foram se sentindo mais seguros pra deixar os seus personagens nas mãos das desenvolvedoras. E isso fez com que, aos poucos, os jogos licenciados perdessem a necessidade de serem baseados e ficarem presos numa mídia específica que tá sendo lançada próxima a eles. Ainda por cima, com a evolução da profundidade narrativa presente nos games atuais, os jogos licenciados passaram a fornecer os seus próprios universos com suas próprias histórias pra serem consumidas de um jeito novo, por novos públicos. E isso trouxe ainda mais lucro pros donos das propriedades intelectuais. E por isso, depois de tanto tempo, dá pra dizer que os games licenciados viraram algo à parte. Uma mídia nova. Até mesmo a série Lego, que segue sendo um dos principais exemplos de games que se inspiram em filmes e outras mídias, tem seu próprio toque mágico de humor na abordagem. Esses games tomam o material original como base, mas apresentam ele de um jeito totalmente diferente e divertido. Se você gosta de alguma coisa, deixa ela aí. Serve pra Laura, que não quis ficar com você no final do ensino médio e hoje tá casada e tem dois filhos com um cara chamado Roger e que dirige um Corsa rebaixado. E também serve pros personagens e universos famosos das grandes empresas. Já faz tempo que a indústria dos games ultrapassou o cinema e os jogos hoje em dia não precisam mais de uma desculpa ou se justificar por que eles existem. Eles têm fãs, têm público e vão vender bem independente de um lançamento de filme. E independente deles serem bons ou não. Eles vão vender bem até se forem lançados sem estar prontos. A mídia de games ficou tão grande e popular que hoje em dia o tie-in game, o jogo licenciado, o jogo do filme, acabou saindo do mapa. E eu acho isso muito bom e um pouquinho ruim. É muito bom porque a gente ganha anualmente várias chances de conhecer novos universos com personagens que a gente ama. E um pouquinho ruim por causa do fator nostalgia que existia nessa época de jogos simples e despretensiosos que preenchiam as nossas infâncias. Mas e aí, qual o seu jogo de filme ou seu jogo licenciado favorito? Ele é daqueles horríveis que a nostalgia da sua infância fez você gostar ou ele é realmente bom? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Aqui quem fala é o Tulkas, me segue aí no Instagram e no Twitter e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau! Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Você pode me ajudar mandando ele pra alguém que ainda não conhece o canal. Assim a gente fica mais perto de atingir a meta dos 100 mil inscritos. Quando a gente chegar nesse número, uma coisa interessante vai acontecer. Mas se você quiser me ajudar mais ainda, você pode se tornar meu apoiador no Apoia-se. Assim você me ajuda a pagar os boletos aqui de casa, fica por dentro das produções do canal, aparece no final dos vídeos e eu te agradeço lendo seu nome, caso se torne um super apoiador com o... Obrigado a todos pelo apoio e o link da campanha tá disponível aqui na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho